Neste sábado, um acontecimento histórico, principalmente para a população de Pedras de Maria da Cruz. Um filho da terra prepara o lançamento do projeto Noites de Setembro. Vamos saber mais. Eu estou ao lado de Agenor Filho. Ele é natural de Pedras de Maria da Cruz, é educador e quase formando em jornalismo. Há 20 anos deixou a região para estudar, buscar a vida em Ribeirão Preto, São Paulo. E agora retorna para apresentar, não só Pedras de Maria da Cruz, mas toda a nossa região, um projeto, um trabalho executado com muita cautela, mas ao mesmo tempo com muita vontade de valorizar o patrimônio, a religiosidade, a história de Pedras de Maria da Cruz, que é um projeto chamado Noites de Setembro. Explica um pouquinho, Agenor. O projeto Noites de Setembro, ele resgata a história da festa, da tradicional festa de setembro de Maria da Cruz, dando um enfoque aí nas noites da padroeira, onde acontecia, acontece ali em Maria da Cruz, essas festividades. E eu resolvi relatar essa história através de clipe musical, através do patrimônio cultural ali de Maria da Cruz, através de clipe musical com os artistas da terra, músicos ali do lugar, e também concurso cultural com os alunos da cidade, e com o livro Noites de Setembro. O lançamento é neste sábado, eu sei que foi feito um trabalho já há mais de um ano que você tem trabalhado, executado isso, e já tem um material de tudo isso pronto para ser apresentado. Sim, nós temos o material clipe, que foi feito com esses artistas, que foi feito um clipe divulgando esse patrimônio cultural, e também o trabalho de cada artista. Tem nas escolas, nós temos os trabalhos literários, poéticos desses alunos finalistas, que foram nove, três de cada categoria, ensino fundamental um, dois e o médio. E no documentário nós temos aí os devotos, fiéis da Imaculada Conceição, que é a igreja lá da cidade, onde eles contam a história dessa festa. Aí eu juntei todas essas informações, através de pesquisa também, e montei no livro Noites de Setembro. Quando se faz esse trabalho, qual a intenção, no caso no seu, na sua intenção, de estar resgatando e deixando isso disponível, tanto o livro como o documentário e o clipe? A intenção de todo jornalista, Pablo, acho que você como jornalista sabe, é deixar boas histórias, é deixar cravado boas histórias. Então, assim, eu sou um apaixonado por patrimônios históricos, pela minha terra, né? A gente vai embora, mas tem aquela paixão. E não precisou eu buscar em Ribeirão Preto, sendo que eu tenho na minha história, na minha cidade, boas histórias. Então, por isso que eu resolvi resgatar a história dessa festa, que ela é centenária. A gente nem conseguiu, no livro de tombo da igreja, identificar o ano, de tão antiga que ela é. Então, assim, foi fantástico escrever sobre tudo isso. Tá certo. Então, parabéns pelo trabalho. E quem depois, né, quiser interessar pelo livro, né, pelo... Ter acesso a esse documentário também, que não esteja no lançamento, o que fazer? É um lançamento independente. Eu vou estar vendendo, né, postando também pelos correios esse livro, Noite de Setembro. As pessoas que quiserem, podem me adicionar no Facebook, Agenor Filho, ou no Instagram, Agenor.filho1, né, e nas minhas redes sociais. Vai estar disponível. Ok. Parabéns. Conversei com o Agenor Filho, educador, e que está apresentando Noites de Setembro em Pedras de Maria da Cruz, neste sábado, num resgate da história, do patrimônio artístico, cultural e a religiosidade também da região. Durante a próxima semana, vamos exibir aqui na TV Norte trechos do documentário. Vamos lá.